Olá, eu sou a Natália Mendes, repórter da ABC. Estou aqui no campus da UNB e eu acabei de não conseguir informação se o ônibus que eu preciso pegar para o Lago Norte passa no campus. Então, tive que, no smartphone, acessar o site da UNB e aí eu constatei que o ônibus não passa aqui. Eu tenho que subir lá para L2, que é esse caminho aqui, e caminhando. E o site diz que a principal deficiência de transporte aqui na UNB é à noite, quando apenas três linhas atendem para os estudantes que estudam, que estão aqui no período noturno. Então, vou ter que fazer essa pequena caminhada até lá em cima para achar o meu ônibus.